Música Eu trago referências, né? Eu conto histórias musicais de acordo com o que eu vivi, com o que eu ouvi musicalmente. A composição é escolher, né? A composição é fazer escolher. A música de André Memari tem origem em fontes muito fiéis à sua formação. Apesar da pouca idade, André busca inspiração em ritmos e estilos de antigamente, como a valsa, por exemplo. Ele lembra também o dia em que sua mãe lhe emprestou a sanfona, uma cena que ele não consegue esquecer. A música do nosso convidado de hoje é assim, nostálgica e elegante. Música A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, A música do nosso convidado de hoje é assim, Amém. 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 que é um contraponto ao projeto anterior com a Ná, por exemplo, que é um projeto de recriações e arranjos de clássicos da música popular brasileira. Então esse veio fazer um contraponto como um disco totalmente autoral meu e também um disco que eu toco vários instrumentos, não somente o piano. Eu toco instrumentos de sopro, de corda, de percussão, uso a voz também como instrumento. Música 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 Aqui você dedica o disco à sua mãe por ter te emprestado a sanfona. Como é que é isso? Como é que é essa história? É verdade, ela realmente emprestou a sanfona, de fato, uma sanfona física, não metafórica, e foi o último instrumento que eu gravei no disco, inclusive. Minha mãe é sanfoneira, estudou acordeon. Na geração dela era um instrumento da moda, né? Toda mulherada tocava acordeon, aquelas orquestras de 70 acordeões. Aí, ela me emprestou o acordeon e também existe aí uma metáfora de emprestar a vida também, de emprestar o pulmão, enfim, achei. Então você toca acordeon há pouco tempo? É, eu já brincava um pouquinho com ele há algum tempo, mas é um timbre que tem se tornado cada vez mais querido, assim, para mim. Música Naosete, Mônica Salmazo, Cachimbinho, A Turma do Clube da Esquina. Todos esses nomes são fundamentais para a inspiração de André Memari. É o toque da harmonia dos mineiros, mais uma vez invadindo o palco do instrumental Sesc Brasil. Mas é com Beatriz, de Chico Buarque e do Lobo, que André traduz sua verdadeira sensibilidade de pianista. Música 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 E a sua formação musical, André, qual é? Assim, piano, acordeon, instrumento de sopro, como tanta coisa? É, minha formação, é, minha formação, é, bastante regular, bastante diferente, né? Tem um traço autodidata muito forte em todos esses instrumentos secundários, né? Eu comprava o instrumento sem saber tocar e ficava lá me debatendo com eles até sair alguma coisa, hein? E, mas a minha formação não é assim que eu venho de um conservatório, de oito anos de piano clássico, não, né? Eu, eu caí na vida profissional musical muito cedo, com 10, 11 anos, tocava em bailes já, né? É, tocava órgão eletrônico, aquele órgão, que é o que foi pra minha mãe o acordeon, na minha geração era o órgão de pedal, aquele órgão de dois teclados. Então, eu já tocava profissionalmente muito pequeno, assim, fui, né? Fui meio menino prodígio. E, e já nessa fase dos 12, 13 anos, eu já começo a ficar com umas ideias estranhas, né? Sabe, Paulo? Aí, comecei a ouvir o jazz e já me interessar por essa harmonia mais, mais trabalhada, enfim. E já comecei a compor. E aí, pulei pro piano, que já tinha em casa, né? O instrumento já tava lá pronto. E aí comecei, eu passava horas improvisando o piano e fui forjando esse estilo, essa música, que começou a nascer ali nessa época. Assim, já tem as primeiras composições que já acenam pra essa música que eu faço hoje, já são dessa época. Que incrível, né? Muito bom. Bom, falando sobre suas composições e também sobre Nauzete, que a gente já falou aqui da Ná, Ná e tal, é a Nauzete. Tem uma composição aqui que tem o nome dela, exclamado ainda, né? É uma homenagem, é o que você fez ali? Uma homenagem. Pessoa mais que querida, um ser humano iluminado, uma parceria muito importante pra mim e acredito que pra ela também. Um trabalho que nos deu muitas alegrias e eu fiz essa pequena homenagem a ela. E como é que ela é, assim? Essa homenagem, ela... Eu acho que é um retrato dela, tem um pouco o jeito dela. A Ná em acordes, né? É, a Ná é... A Ná posta em música. Talvez. E é uma valsa, André? É. A Ná é uma valsa? É, é uma valsa. A Ná é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. E é uma valsa, e é uma valsa, e é uma valsa. 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 Amém. 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 O arranjo, para mim, é muito próximo da composição. É o mesmo pensamento musical. Quer dizer, eu trabalho aquele material melódico, aquele motivo, aquele ritmo, como se eu trabalhasse uma composição própria. Ou seja, eu me aproprio daquele material musical e crio o meu próprio discurso, de acordo com o que eu escutei, com o que eu criei de estilo pessoal, de gosto, de... Composição é escolher, né? Composição é fazer escolha. E o arranjo é muito próximo para mim. Um bom arranjo, né? Não é simplesmente trocar a roupa da música. Claro. Eu acho que o arranjo... O intérprete tem que se colocar ali, evidentemente, respeitando o original. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Respeitar a essência da canção. Mas não significa fazer um cover daquilo, né? Porque o arranjo tem que acrescentar, tem que jogar uma luz nova naquela música e para causar um interesse também. Claro. Senão, eu acho que... A minha visão de arranjo é essa, né? Uma visão, ao mesmo tempo que apaixonada, ela é respeitosa com o que tem de essencial no original. Você falou que tem que ter uma assinatura, tem que ter uma personalidade, quando você se coloca intérprete, né? Afinal de contas, fazendo a sua versão, fazendo o seu arranjo. Você já consegue identificar, você já consegue definir, identificar, claro, você já consegue definir essa sua marca, André? Seria uma coisa, um jeito de improvisar, um jeito de se entregar à música? O que seria? Olha, a gente pode definir como uma postura musical, uma relação com a música, mas eu não sei se eu conseguia colocar em termos musicais ou explicar como eu faria, que eu acho que talvez eu te... Eu não sei, eu não sei se eu poderia colocar em palavras, mas acho que o melhor negócio é ouvir. Eu trago referências, eu conto histórias musicais de acordo com o que eu vivi, com o que eu ouvi musicalmente. Eu não sei se eu conseguiria definir o meu estilo de alguma forma, assim, precisamente, mas é uma relação de profunda comunhão com a música, desde sempre. . . . Amém. 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 E fica confirmado aqui o que já afirmamos no primeiro bloco. André Memari faz tudo com muita elegância. Sua sensibilidade é especial. A música dele tem uma assinatura e ponto. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal